Eu acho que esse ano vai ser um ano histórico. E se você ainda não tem um manto sagrado? Então não perca mais tempo e adquira o seu através do link na descrição. Assim você vai mostrar sua paixão pelo mais querido, além de ajudar o nosso canal. Fala sócios, bem-vindos ao Clube Fla News. Flamengo, Moscou e Rodilindo pode deixar o malvadão. Mas antes da notícia, deixe seu like e inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades do Rubro Negro, e o meu muito obrigado pela sua inscrição, Rodinei, até a chegada do Dorival Júnior, era um jogador instável. E isso levou a críticas, tanto da imprensa, quanto dos torcedores. Mas com a boa fase só firmou depois do período de renovação de contrato com o malvadão, assim o lateral direito está livre para negociar, e fechar um pré-contrato, com qualquer clube. Por isso o avião vem sendo sondado por vários clubes, Galo, Inter e até o River Plate. Só que a primeira proposta que chegou foi do Botafogo, de John Testor, que oficializou uma proposta para Rodinei, lateral de 29 anos de idade. A ideia é vencer a concorrência pelo jogador e fechar com seu nome, a custo zero, para o próximo ano. Eu tenho minhas dúvidas se ao caso a renovação com o Rodinei, ele é um jogador que vai entrar na história no Flamengo mais pela sua personalidade do que pelo seu futebol. Então, quando se trata sobre o Rodinei, não tenho certeza se vale a pena. Mas isso aqui é Flamengo. Caso tenha ficado até aqui, eu quero ver a sua opinião nos comentários. E para quem é Flamengo de verdade, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se gostou, inscreva-se.